Boa noite a todos, senhor presidente, os vereadores, os presentes aqui na plenária, os funcionários, a população que nos ouve e assiste em casa. Eu quero comentar rapidamente aqui da minha satisfação e do meu orgulho pelo pronunciamento da presidente Dilma Rousseff, hoje na abertura da Assembleia Geral da ONU, que pautou, colocou na agenda dos debates, chamando atenção para a questão da intervenção na Síria, da espionagem norte-americana, o Estado da Palestina e mais, se propondo, inclusive, apresentar propostas em nome do Brasil para a regulação internacional da internet, um momento em que o Brasil hoje discute o marco regulatório da internet, o que é fundamental, diante de tudo o que a gente assistiu no último período, das informações que foram divulgadas sobre a espionagem norte-americana no que se refere ao governo brasileiro, as transações comerciais brasileiras, a invasão da privacidade dos cidadãos brasileiros. A nossa presidente teve uma postura bastante contundente de defesa da soberania nacional, de defesa dos interesses do povo brasileiro, e o seu pronunciamento, inclusive, vem repercutindo de forma muito positiva fora do país. E aqui no Brasil, até mesmo um campo mais à direita, que, quando governou o país, se colocou de uma forma muito submissa diante dos países poderosos, sobretudo dos Estados Unidos, se calam, porque é impossível hoje a gente discutir qualquer relação, seja do ponto de vista comercial, seja do ponto de vista político no mundo, quando um país não defende a sua soberania, os interesses do seu povo. Então, fica aqui nossos parabéns à intervenção da presidente Dilma Rousseff na abertura dessa Assembleia, que vai ter desdobramentos, eu não tenho dúvida, positivas, principalmente com essa iniciativa do Brasil, em fazer a discussão de um marco regulatório com a apresentação de propostas concretas. E eu quero falar, nesse tempo que me resta, sobre a CTA. Primeiro, eu gostaria de saber se o líder do governo, ou o próprio Elia Chediek, que é o presidente da Comissão de Transporte Permanente na Câmara, pode nos explicar um pouco o que significa essa propaganda que a Paraty vem fazendo pela cidade. A gente discutiu aqui, a gente tomou conhecimento aqui na Câmara sobre um aditivo num contrato da CTA com a Paraty, que passava para a CTA a prerrogativa da venda dos passes de estudantes. Isso já gerou um debate, foi bastante polêmico aqui, porque foi, enfim, uma transação que a gente não tem nem muita clareza ainda da sua legalidade, em que pese a empresa fornecer um parecer. Mas a gente vê a divulgação aqui da Paraty com o ponto de venda. Dos três cartões, o escolar, o múltiplo e o comum. Então, eu quero saber se alguém pode nos esclarecer, porque não foi isso que foi divulgado aqui, e dizer que eu acho que essa Câmara Municipal, ela pode dar um passo além do que a gente vem tomando, no que se refere ao debate do transporte coletivo. Essa experiência de encostar ônibus para poder cumprir a determinação do Ministério Público do Trabalho, que diz respeito ao motorista e não diz respeito aos ônibus, não pode continuar como está. Hoje, os moradores do bairro do Maria Luís e do Vitório de Santos, eu imagino que devam ter procurado os demais vereadores. Foi uma chuva de reclamação sobre o tempo da espera, ultrapassou uma hora. Eu acho, vereador Elias, e também conversar aqui com o vereador Aloysio, é importante, vai na empresa da CTA, ouve o lado da diretoria, mas eu acho que a gente pode ir além, precisa ouvir, conviver o dia a dia do povo. Vou deixar até um convite aqui para a comissão e para o líder do governo, para que a gente vá um dia para um bairro de manhã andar de ônibus. Vamos no Vitório de Santos, vamos no Maria Luísa, vamos no São José, vamos viver na pele o que essas pessoas estão vivendo, porque não dá para chegar aqui com uma fala conformista de uma situação de déficit da empresa, quando a gente não consegue fazer uma discussão sobre o modelo de gestão, quando a gente não tem acesso aos dados financeiros e a CTA, e não consegue ter um indicador claro sobre como é que... Mais um minuto. ...como é que o governo municipal vai resolver o problema da CTA, porque a venda da área, a venda da área, nesse modelo que está hoje, que o dinheiro entra e não retorna, não vai resolver. Ela vai ser paliativa, vai se desfazer do patrimônio, injeta um recurso de milhões, pode ajudar a renovar a frota no primeiro momento, mas não há sustentabilidade nesse modelo, se é o que está sendo posto pela empresa. Se falam que a realidade da forma como está não sustenta, Então, a gente vai protelar e vai sangrar o patrimônio público. Gostaria de pedir que a comissão considerasse a nossa proposta, que já foi rejeitada aqui uma vez, que a gente voltou a apresentar na audiência pública sobre uma comissão de estudos. Vamos envolver a Câmara Municipal no seu papel propositivo, que é de pensar, junto com a administração, com a empresa, ouvindo a população, sobre qual a alternativa que a gente apresenta para a CTA. Fala conformada, não dá, e eu acho que a Câmara pode dar um passo além. Fica aqui o convite para a gente fazer esse passeio junto com o povo. Obrigado. Obrigado, vereadora.